Fala galera, beleza? Isso aqui fala o Atom de K1221 E hoje a gente vai gravar mais um vídeo aqui no canal de PopPlayTime, capítulo 1, paracelular E recentemente, né, ele atualizou, paracelular, né, ele atualizou ontem Foi uma atualização, ó, tá meio bugadinho, vocês tão vendo, né, mas Pelo que eu vi, foi uma atualização de gráficos, e ó E pelo que vocês tão vendo, tá travando bem menos, galera Não é meu celular, galera, vocês tão viram que tá travando menos Ele fora, ó, dá pra ver lá fora Eu acho que no PC não dá pra ver esses detalhes não de ver lá fora, sabe, olhar pro teto, não tem não Tá, vamos ver o momento speedrun, né, galera Né, então, agora pegar o grabback aqui, ó, testar a fita, né Tá, vamos ver se mudou alguma coisa aqui na fita E nós tá esperando também, galera, o PopPlay tá no capítulo 2 pra celular E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Antes Deu contar até 5, vai 5, 4 3, 2 1, conseguiu Tua uma lenda, fio Tua o flash, mano Então é isso, vai, bora ver aqui Até agora não mudou nada Tão vendo que, às vezes, quando eu chego perto de alguma coisa Fica esse negócio preto na tela, tão vendo, né, galera Ó, esse papel preto aqui É um, é bug Mas o gráfico tá bem melhor A jogabilidade Também, ó, a sensibilidade Ó, tá Tá bem travando menos, né, não é meu celular Não mudei nada, galera, tá travando muito Menos, cara, olha Muito bom, cara Aqui, ó, o Brunson em cabeça Abre o fio Que horas são? Playtime Ó, bora ver o Grab Pack Como que tá Ó O gráfico tá mais parecido com o de PC, né Tá mais escuro, sabe E vamos ver o Grab Pack O cara tá travando bem menos, cara Antigamente ele demorava muito tempo Pra ir e voltar, cara Agora ele vai, ó Vai e volta, fio Vai e volta rapidinho, ó Pega esse PC aqui, ó Eu acho que as coisas agora também estão voltando mais rápido Pera, não dá pra pegar esse troço aqui Tá, deixa eu ver se dá pra passar por cima Ó, antigamente só dava pra passar por baixo, galera Agora dá pra passar por cima Ó, daí uma coisa também que atualizou Foi que agora não tem aquela tela de carregamento, né Agora ali é no canto Vocês estão vendo ali em cima Que ali é a tela de carregamento Olá, aí Hello, Huggy Beleza, mano? Vamos ver a musiquinha dele Huggy 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 That's you to never stop Your friend Huggy Huggy Squeeze One, two, one Pop high five Vamos ver o Huggy Wuggy pro suído aqui, galera Chufente Nem zói, homem Galera, parando o Huggy Wuggy é tarta É o momento de João É o momento de João Ó, galera A jogabilidade tá bem mais rápida Tá facilitando mais a jogabilidade do jogo Vamos ver se aquele bug aqui, ó Pra que vocês não sabem Aqui tem um bug que não Tipo Como que eu posso explicar? Ó, eu vou tentar ver aqui Se já saiu esse bug, ó A gente passava Aqui por dentro Não Saiu bug, galera Na verdade, saiu Era um pilar bem bugado, galera Hum, Huggy Wuggy Essas caixas Vamos ver se pra puxar Acho que pra puxar as coisas também tá bem Isso É, galera Pra puxar as coisas tá bem mais rápido Antigamente era bem demorado É, uma coisa que mudou Vamos ver também o braço do Huggy Wuggy Tem uma coisa também ali Que é na parte ali Que parece o braço do Huggy Wuggy, né Quando você tá no corredor Você olha pra trás do Huggy Wuggy E se mexe Olha lá o braço Hello Wuggy de novo, né Amigo Abre a porta aqui Olhando pra trás Acho que não precisa fechar Ai, trova, trova, galera Não Não tem o Huggy Wuggy ali, galera Mas No PC eu acho que tem, né Bora Pior parto, viu Que é chato Olha, tá bem mais brilhante Tá bem mais brilhante aqui As fitas, né As fitas não, né Essas As As baterias Ó O jogo tá bem mais brilhante Tá bem mais bonito, cara Nossa Tá muito lindo o jogo Peguei três Já falta só mais uma Aqui, ó Tá bem aqui Ó, foi fácil essa vez, galera Foi fácil Foi bem fácil O Huggy, vamos ver se ele aparece ali em cima De novo, né Ó a imagem do Candy Cat ali Que por visto Não apareceu, né No capítulo 2 Cria muito um boss do Candy Cat Mas Não teve Então, bora E aí, Huggy Tá escondidinho, né Fih Tá espiando nóis Fih Ferrar, ó Olha lá, mãozinha Vem logo, meu parceiro Aí Cai, 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 cai Cai, cai, cai Balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Azul Aqui no meu Grab Pack Galera, eu sou bem mais acostumado a jogar no celular do que no PC Então Então, né Eu sou muito pró Vou tentar zerar com vocês, né, galera Pra ver se mudou mais alguma coisa Cai aqui Vamos fazer o Eita, pega Eita, travou eu Vamos fazer o puzzle Eita, travou Uma coisa que todo mundo fala que deve ter no jogo, né É as mãozinhas do Grab Pack ficar um de cada lado Tipo, a mãozinha vermelha ficar desse lado da tela E a azul ficar do outro lado, né Mas eu acho que já tá muito bom assim, galera Porque eu sou mais acostumada a andar com essa mão E com as outras Fazer as atividades Nessas Nessas Com a outra mão, né Então Eu acho que é melhor E é isso, galera Bora Eita, 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 eita Vamos ver se mudou alguma coisa nos brinquedos Não mudou nada, não Não mudou nada Vai, bora Momento Speed Run aqui, galera O botão de pular do jogo Eu acho que deveria ficar aqui, ó Perto do Grab Pack vermelho Eu acho que ficaria melhor também Tá bom Momento Speed Run Ó, uma coisa também que mudou Que não mudou, mas já mudou desde o lançamento É que essa fita aqui, ó A fita rosa Ela fica aqui, ó Só que no PC, né Olha que nós nem puxa essa parte ali, né Porque nós Contem os segundos aí, galera Pra ver quanto tempo leva Eu sou meio lerdo jogando no celular Mas então bora Foi rápido, né, galera Eu acho que eu bati o recorde, galera Ai, ai Ai, ai Eu acho que eu bati o recorde, gente Agora se prepare pra não estourar o tímpano O tímpano de vocês Ai Pia da mãe Eita, galera Eita, galera E aí, menor Cara, eu acho também que no celular demora muito essa parte de criação do CatB, cara Não sei porquê Mas eu acho que agora eles arrumaram isso Eu acho que fica mais rápido Cabecinha do CatB Engraçado que ele já sai pintado Ah, não Ele pinta aqui, né, galera É, ele pinta aqui, ó Esse troço aqui, ó Tá me olhando o quê, filho? Vai ficar com o zóio branco Ó, o brinquedo já tá aqui, ó O CatB Enquanto isso Não vou fazer nada pra impedir o Hugwug de me pegar Tipo, tem uns caras que colocam a caixa aqui na frente, né Mas eu não vou fazer isso, não Se liga no buraco Imagina, daí a Mommy Long Legs coloca o braço aqui e me puxa Galera, eu vou pular, né, pra vocês A parte da perseguição do Hugwug dentro, né Dentro da tubulação Porque, cara Eu acho que é muito demorado Eu vou pular pra vocês Mas É isso, galera Então Eu vou pular só pra vocês aí Daí eu já volto ali Lá na parte da pop Beleza Mas vamos esperar aqui, né Criar E ver o Hugwug correndo atrás de nós aqui, né Bora ver Tá Ó, galera Bora Carrega, né CatB Toy Accepted Essa boa Tá, cara Eita, pega O Hugwug tá bem mais fiel Tá Tá, galera Cara, eu acho que eu não vou conseguir cortar Não, não, não Vai Eu vou gravar, vou gravar Vou gravar ele me seguindo na tubulação Pra vocês verem o quanto que eu sou a própria aí Hello, Huggy E agora TAM Essa parte me dá muita agonia, cara O barulho do Hug Do Hugwug Correndo atrás de mim é muito agoniante, mano Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Por favor É na escola Não trabalhou faculdade Tô Viciado E aí, Huggy A perna do Huggy é torta Eita, trapilha Que agonia Tipo, dá muita agonia, galera Porque, tipo, não é pra fazer a movimentação que eu faço Tá ligado Falou, Huggy Eita, pega Até o capítulo 3 Idiota Vamos zerar aqui, né No vídeo pra vocês Esse vídeo era só pra ver as modificações Ó, cara Tem uma parte do capítulo 2 Que é a parte de fazer água Lá da água, né Que é water, alguma coisa, né Water, alguma coisa, sei lá Aí É Tem uns Um sangue, né Com uns pelos na parede Eu achei o Huggy Caiu por lá mesmo, né Deve tá caindo até agora, na verdade E o Open My Case Bora, cadê a porta? Portinha aqui fechada, né Pop E aí, B E aí, Karine Beleza? Olha, Pop Aí, agora lagou um pouco, galera Aí You Open My Case You Open My Case É, galera E é isso, galera Zeramos aqui, né As coisas que mudou foram Tá mais fácil de puxar as coisas O gráfico tá melhor E tá travando menos, galera Então se o celular for mais fraco Aí vai rodar mais liso, né E é isso Valeu Falou E foi